O que é isso? 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 relação Tu vai ligar, cê vai chorar Cê vai ligar Me perdido pra voltar Tu vai chorar, tu vai ligar Me procurando Não vai me encontrar Você vai ligar, cê vai chorar Tu vai ligar Me perdido pra voltar Cê vai ligar, cê vai chorar Me procurando Não vai me encontrar Não vai me encontrar Vamos ligar Chama vai É interesseiro A pior tentação Fora do paraíso Estilado em carão Acabou meu dinheiro Estourou meu cartão Fim feliz de quebrar O Senhor percebeu Em mim que não era bom Devoar Eu vou beber Eu vou beber Só pra comemorar O fim do amor com você Devoar Eu vou beber Só pra comemorar O fim do amor com você Devoar O fim do que pede contigo Que você não quer Devoar Seu luxo agora É interesse todo dia O fim do amor com você É interesse todo dia O fim do que pede contigo Fora do paraíso Estilado em carão Acabou meu dinheiro Estourou meu cartão Fiquei feliz de quebrar O fim do amor com você Devoar Eu vou beber Eu vou beber Só pra comemorar O fim do amor com você Devoar Eu vou beber Só pra comemorar O fim do amor com você Devoar O fim do que pede contigo Que você não quer O fim do amor com você Devoar Seu luxo agora É interesse todo dia E o coração Viver Em braço Em braço Resolva o fim do que pede contigo Que você não quer O fim do amor com você Devoar Seu luxo agora É interesse todo dia E o coração Viver Em braço Em braço É uma camadinha E o amor com você É uma camadinha E o tempo no sul pode acreditar Cê dá uma sate, bota tudo no lugar Cê não tem a mão, não tem coração Mas não vai sair do filho de ferrão Eu não sou bem da vida, tô te perdoar Você fica aí, eu fico pra cá Coração de loucura, não te deu em nada Só te fez sofrer, só te fez chorar Eu não sou bem da vida, tô te perdoar Você fica aí, eu fico pra cá Coração de loucura, não te deu em nada Só te fez sofrer, só te fez chorar E a roda girou, você voltou Chegou tudo falando e não me encontrou E a roda girou, se você voltou Se morreu demais, eu já tenho outro amor E a roda girou, se você voltou Chegou tudo falando e não me encontrou E a roda girou, se você voltou Não te parece, eu já tenho outro amor É, agarrar-te, agarrar-te papai E o tempo descuou, pode acreditar Se você não arrastar, me bota tudo no lugar Você não tem a ra, não tem coração Mas não vai sair do filho de ferrão Eu não sou bem da vida, tô te perdoar Você fica aí, eu fico pra cá Coração de loucura, não te deu em nada Só te fez sofrer, só te fez chorar Eu não sou bem da vida, tô te perdoar Você fica aí, eu fico pra cá Coração de loucura, não te deu em nada Só te fez sofrer, só te fez chorar E a roda girou, e você voltou Chegou tudo falando e não me encontrou E a roda girou, e você voltou Demorou demais, eu já tenho outro amor E a roda girou, e você voltou Chegou tudo falando e não me encontrou Na roda girou e você voltou Morou que mais eu já tenho outro amor Eu já tenho outro amor Vou chamar Sou do interior Eu sou cabra da peste Nasci no meio do mato Sou fabricado no nordeste Eu nasci em hospital Eu nasci de parteiro Criado na roça levantando o coelho É o que eu penso a papai Penso a mamã Tenho um em hospital Era só na peste Eu nasci em hospital Eu nasci de parteiro Criado na roça levantando a poeira Era peito a papai Penso a mamã Nunca fui em hospital Era só na peste Eu nasci de parteiro Eu sou cabra da peste Meu esporte é vaquejado Comida é mal potó Marrom de açude Eu sou cabra da peste Meu esporte é vaquejado Comida é mal potó Uma mão de açude Sou do interior Eu sou cabra da peste Nasci no meio do mato Sou fabricado no nordeste Sou do interior Eu sou cabra da peste Eu sou cabra da peste Nasci no meio do mato Sou fabricado no nordeste Chama na pegada do agamati Eu nasci em hospital Eu nasci em hospital Eu nasci de parteiro Fui criado na roça levantando a poeira Era peito a papai Penso a mamãe Nunca fui em hospital Era só na peste Eu nasci de parteiro Eu sou cabra da peste Eu nasci em hospital Meu esporte é vaquejado Meu esporte é vaquejado Comida é mal potó Tomado no dia Comida é mal potó Comida é mal potó Eu sou cabra da peste Eu sou cabra da peste Vamos trazer mais uma música Pra rapaziada aí curtir Se você não tinha que corrigir Tirando o copo e mandando pro alope E você com as meninas Se revolu de dançando Gustavo Lima Melhor da matiz É toda bonitinha É medida santinha Quando tomo cervejão Ela pega a cabecinha Navigando novinha Estrela em uma pontinha E assim o parede Gostando a reboladinha É toda bonitinha É medida santinha Quando tomo cervejão Ela pega a cabecinha Atentando o alope E assim o parede Gostando a reboladinha Se você não tinha que corrigir Tirando o copo e mandando pro alope E você com as meninas Se revolu de dançando Gustavo Lima Eu vi você não tinha que corrigir Se revolu de dançando E mandando pro alope Eu vi você com as meninas Se revolu de dançando Que o salvo é a cabecinha Chuba que é o da Martinsia bem É toda bonitinha É medida santinha Quando tomo cervejão Pego até na cabecinha A cama com o outro Tauda em uma pontinha E assim o paredão Dando a reboladinha E você no tic-toc, tirando o copo e mandando um relato E você com as meninas, te revolucionando os anos da vida E você no tic-toc, tirando o copo e mandando um relato E eu vi você com as meninas, te revolucionando os anos da vida E você no tic-toc, tirando o copo e mandando um relato A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, galera? É isso aí, gente, né? Galera, tem essa música aí do Edirinho Martins que eu fiz agora no ensaio da Tradução, beleza? Pra toda a galera aí do mundo, pra mim Beleza? Muita música legal, muita música bonita A toda etapa do Aga Martins aqui é pesada, beleza? Valeu, gente! Que Deus aí! Tomei! Eu faço pra falar Com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GO huru o A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.